Mas ele está fazendo o mesmo paralelo que o Raymond Aron fazia, ele está chamando, como o Raymond Aron dizia, que o comunismo é a nova religião secular, ele está dizendo então que o movimento woke é a nova religião secular, ele até faz essa menção que você disse ao pecado original, e pecado original porque talvez a gente esteja, quer dizer, não faz parte, não temos controle sobre esse pecado, o pecado, por exemplo, de não pertencer a uma minoria, é isso que ele quer dizer? É, quer dizer, porque o pecado original, ele tem como característica no cristianismo principalmente, apesar da origem ser hebraica, o judaísmo não, digamos assim, tornou o pecado original um blockbuster da teologia, como o cristianismo fez, e no cristianismo o pecado original é compreendido como uma herança adâmica que a gente tem, que não importa o que você fez, você carrega ela em você, então você nasceu, então se você nasceu branco, por exemplo, então você necessariamente é culpado pela escravidão, mesmo que na sua família ninguém nunca tenha tido escravo, no caso do Brasil falando, você tenha sido um branco, imigrante, que seus ancestrais foram pobres, miseráveis, como os imigrantes sempre foram, que vieram parar aqui porque estava muito ruim onde estava, ou seja, não tenha nenhum vínculo histórico, nunca foi proprietário de seres humanos, certo? Você é culpado, e como disse recentemente em algum artigo, não lembro quem nem aonde, todo branco no Brasil carrega uma faca suja de sangue, certo? Então esse tipo, é aí que está o pecado original, porque o cristianismo a partir do Santo Agostinho, construiu essa ideia de pecado original como uma coisa que você já nasce com ele, e ele já forma e conforma o seu pensamento e o modo de você ver o mundo, então você faz um paralelo entre isso, uma analogia entre isso e o fato de você ter nascido com uma característica específica que lhe retira das minorias, como você disse, então você é pecador, então não tem salvação para você, o que você pode é passar a sua vida inteira tentando dar prova de pureza. Como por exemplo, levantar hashtags. Levantar hashtags, acusar todo mundo de todo tipo de pecado, racismo, machismo, sexismo, usar expressões como o tempo inteiro falar que todo mundo sofre de fobia disso, fobia daquilo, certo? Com esse tipo de rótulos e o tempo inteiro, principalmente, num ambiente, por exemplo, de universidade, onde isso cresce enormemente, porque é um ambiente dado a fanatismos, tanto de professores quanto de alunos, professor também é um bicho bem dado a fanatismo, o resultado é que você tem que ficar o tempo inteiro provando que você não é racista, provando que você não é machista, provando que você não é gordofóbico, provando que... Então, se transforma numa verdadeira, num ambiente com vocação inquisitorial.